Música Shalom a todos, estamos em Parashat Yitro Nossa Parashat está dividida em duas partes A primeira parte fala sobre Yitro Que ele chegou para se converter E o povo de Israel recebeu ele muito bem Era uma grande alegria de receber Yitro E o povo de Yitro deu o conselho de colocar juízes Deu o conselho para Moshe Raben Isso é a primeira parte da Parashat A segunda parte fala sobre o evento mais importante do povo judeu E o evento que Hashem deu a Torá, Hashem falou os 10 mandamentos Hashem falou diretamente com o povo de Israel O evento mais importante do povo de Israel E a gente precisa analisar hoje, Bezat Hashem Qual é a conexão entre as duas coisas? Qual é a conexão entre esse Yitro que chegou para se converter? Que parece que não é tanto importante Como a segunda parte muito importante Que Ma'amad Har Sinai quer dizer que Hashem deu Hashem falou com o povo de Israel e deu a Torá Então para entender isso Vamos entender o que levou, qual o ponto Que levou Yitro para deixar tudo atrás Toda a idolatria, tudo o que tinha atrás E chegar a se converter Ven Rashi explica Que os acontecimentos Que fizeram um impacto Tão forte sobre Yitro São a abertura do Mar Vermelho Em a guerra de Amalek Podemos entender a abertura do Mar Vermelho É muito importante Um evento, um milagre incrível Mas a guerra do Amalek É até mais, precisava falar A vitória contra Amalek Porque está escrito a guerra do Amalek O fato é que Amalek fez a guerra contra o povo judeu E isso que levou ele para vir e se converter Então, para entender isso Precisamos analisar qual é a amidah característica Que uma pessoa precisa ter E um crítico que uma pessoa pode ter para ser uma pessoa boa Para poder ter esse Ser engajado para fazer os mitzvot Qual é essa amidah especial Então, vamos começar Desde o início Qual o motivo que Hashem criou o mundo Por que ele criou a gente A gente é os brinquedos dele Por que Hashem criou a gente Então, vem no Messirat e Charim Do Rabino Moshe Chaim Lutzato Ele explica que todo o objetivo Que foi criado o mundo É que Hashem queria fazer o bem Para as criaturas Somente o bem Fazer o bem nesse mundo E depois no outro mundo Só isso Isso é o motivo que Hashem criou o mundo Mas a pergunta é Se é assim Por que precisa desse mundo? Por que precisa de um mundo Que tem coisas boas Tem coisas ruins Por que precisa ter um livre-arbítrio Escolher Por que uma pessoa tem uma tendência De fazer coisas erradas Por que tudo isso? Explica a nossos sábios Que o ponto é Que se O ser humano Vai Receber tudo de graça Sem trabalhar Sem se esforçar No momento que ele vai receber isso Ele vai ter uma vergonha E alguém que recebe um presente E tem vergonha Não é presente Então já que Deus Quer dar os presentes Melhores que tem As coisas melhores Para o ser humano Então ele criou esse mundo Que esse mundo Tem coisas boas Tem coisas ruins Então Uma pessoa Ele vai precisar escolher De fazer o bem E quando ele vai escolher Fazer o bem Quando ele vai receber A recompensa verdadeira Que está no mundo vindou Então Ele vai receber isso Porque ele está merecendo E não vai ter vergonha Então por isso Foi criado Todo esse mundo Para receber o bem Sem ter vergonha Mas ainda A gente precisa analisar Tudo isso Por causa Que existe vergonha Mas Deus Poderia tirar A vergonha Que não vai existir vergonha Então O que ele tira Que não existe vergonha É a pessoa Ele vai poder receber Os presentes Mesmo Que ele não trabalhou Mesmo Que ele não se esforçou A resposta É que não pode tirar A vergonha Desse mundo Não pode tirar Por quê? Porque se uma pessoa Não vai ter vergonha Se não existe vergonha A pessoa vai ser ingrata Não vai saber Reconhecer E agradecer Para o bem Que está recebendo E quando uma pessoa Não sabe reconhecer E agradecer Nem está percebendo Que está recebendo o bem Então nunca vai receber O bem Isso é o cálculo Uma pessoa Vamos imaginar Uma criança Que é muito mimada Você está comprando Para ele Você quer videogame E vai receber Vai receber Vai receber Nunca agradece Nunca reconhece Se você vai pegar Essa criança E falar Seus pais Eles fazem coisas boas Para você Ele vai falar Nunca meus pais Fizeram coisas boas Por quê? Porém Porque é ingrato Ingrato Não pode receber o bem Então voltamos Todo esse mundo Foi criado Por que acham Criou a gente Para receber o bem Então para receber o bem Precisa ter vergonha Por que precisa ter vergonha? Porque para a pessoa Se sentir mal Se lhe vai ser ingrato Porque precisa ter essa vergonha Porque senão Nunca vai sentir Que está recebendo o bem Então todo esse mundo Está baseando sobre o quê? Sobre a Karata Tov Em hebraico Se chama Reconhecer o bem Isso é a base de tudo Mas não somente isso A Torá Os mitzvot Por que uma pessoa Vai querer fazer os mitzvot? Porque está reconhecendo o bem Por isso a Shem Precisará começar Com a escravidão no Egito Que o povo de Israel Precisava de liberdade E a Shem Fez a liberdade Deu tudo para eles Agora chega o momento Que eles vão Precisar Reconhecer o bem Que a Shem faz para eles Aí vão Poder receber a Torá Fazendo os mitzvot Vai falar Por que eu vou fazer os mitzvot? Por que Preciso comer kasher? Por que preciso fazer Todos esses mitzvot? Por que preciso cumprir o Shabat? Por que Preciso reconhecer O bem Para o meu Criador Que está me dando a vida Ele sabe exatamente O que é o bem para mim Então eu estou reconhecendo Isso somente é o bem para mim De De cumprir os mitzvot Então também na Torá A base é a Karatator Então para isso Quando o Am Israel Ele viu a presença divina Da abertura do Mar Vermelho Ele viu como a Shem Está ajudando eles Depois desse Acontecimento Quando eles não tem água Eles falam Será que a Shem está aqui? Isso não dá Isso não dá Para continuar assim Conta nossos sábios Isso É como um pai Que estava carregando o filho Nas costas dele Estava carregando Horas e horas e horas Dando comida Salvando ele Dos animais Sauvagens Depois de 20 horas Que está sobre o pai dele Vendo uma pessoa O filho Fala para a pessoa Olha você viu meu pai? O pai ouviu isso? Fala o que? Tirou o filho dos Dos ombros Colocou ele no chão Chegou um cachorro E mordeu ele Então o fato Que A Malek Chegou a fazer a guerra Isso é para Fazer acordar O povo de Israel Que não pode Precisa ficar Reconhecendo o bem Que a Shem Faz para você Ele acabou de abrir O mar Para você Agora você fala Será que ele está aqui? Então Todo o objetivo Todo o motivo Por que chegou a Malek É para fazer acordar O povo de Israel Precisa ficar Agradecendo a Shem Reconhecer o bem de Shem É isso que Itrou Ele entendeu Isso é o mensagem Que Itrou entendeu Porque é verdade Se a gente prestar Bem atenção O Itrou Dentro dele Ele tinha Essa característica Se a gente lembra bem Parou e tinha Alguns conselheiros E tinha O Bilam Que quando Parou Falou Para os conselheiros O que a gente faz Com o povo de Israel Falou Coloca eles Dentro do nilo Tinha o Iov O Jó Que ele Não falou nada Não queria falar nada E tinha Itrou Falou De jeito nenhum Não faz mal Para esse povo Por que? Porque A gente precisa se lembrar Iosef Que ele Que levou Todo o Egito O Egito Ficou lá em cima Que salvou o mundo inteiro Por causa de quem? De alguém do povo de Israel A gente não pode Ficar ingrato E Itrou Tinha isso Dentro dele De reconhecer o bem Quando Moshe Rabbein Salvou as filhas dele Voltaram Falaram Pai Tinha alguém Que salvou a gente Imediatamente Fala Chama ele Para comer pão Chama ele Para vir aqui Porque Precisa Reconhecer o bem Precisa agradecer É isso Que temos Dentro de nossa Parashah Dentro de nossa Parashah Nossa Parashah Não poderia começar Com Com a Que Hashem Deu a Torah Com os Deis mandamentos Antes Precisa ter Alguém Que vai trazer Para o povo de Israel O exemplo De que? De reconhecer o bem Isso é a base Da criação do mundo Isso é a base Para receber a Torah Conta uma vez Sobre Ravshah Ravshah É um grande Rabino Em Bnebrak O Roshiva De Ponovitch E um dia Ele chama Um Rabino De uma Yeshiva Ele fala É verdade Que você tem Fulã Um jovem Rapaz Na sua Yeshiva Falou sim Perguntou para ele Esse é Fulã Me fala Por favor Ele é bom De estudo Ele está bem Fala Está mais ou menos Ravshah Fala para ele Olha Por favor Pega um Rabino Para ele Que vai estudar Com ele Eu vou Todo Rosh Chodes Eu vou te pagar Esse Rabino Todo Rosh Chodes Chega Eu vou te dar Esse valor Tudo bem E não perguntou Nada para Ravshah Por que Esse jovem E assim Todo Rosh Chodes Recebia Ia lá Para a casa do Ravshah Para receber um envelope Passar para o Rabino E um Rosh Chodes Chegou para a casa Do Ravshah O Ravshah Estava muito Ocupado Com vários Rabinos E aí O O Rabino Esperou Esperou E precisava voltar Quando ele Voltou Estava na Yeshiva Assim Assim Sem camisa Chegou uma mulher Judia Que me conhecia Falou Você é um jovem De Yeshiva Você está sem camisa O que quer dizer isso Tem uma bronca Falei para ele Desculpa Eu não tenho outra camisa O que eu posso fazer Eu estou limpando Para o Shabbat Falei Isso mesmo Voltou para a casa dela Troze duas camisas Falou Uma para o Shabbat Um para o dia da semana Essa mulher Que me ajudou Estava Procurando O que aconteceu Com ela Durante a guerra De verdade Eu entendi Que todo mundo Toda a família Dela Morreu na guerra Somente tinha um neto Que ele Sobreviveu Esse neto E esse jovem De sua Yeshiva Eu preciso reconhecer Muito O bem Que a avó Desse menino Fez para mim Então é isso Por isso que eu estou ajudando A base de tudo Para ser uma pessoa boa Para poder Saber como Fazer o Shabbat Se engajar Para fazer o Shabbat A base de tudo É reconhecer o bem Alguém que está fazendo Para a gente o bem Reconhecer Reconhecer O marido Que faz para a esposa A esposa para o marido Os filhos Ele reconhece Os bens que os pais Fazem para eles Tudo quando uma pessoa Sabe reconhecer o bem Não somente Que vai fazer Os mitzvot Mas vai sentir O bem Que a Shem faz Para ele Aí ele sempre Vai ficar feliz Isso que o Itro Dentro da paracha dele Tem os 10 mandamentos O evento mais importante Por quê? Porque ele deu a base De reconhecer o bem E de agradecer Para o bem Que a Shem faz Para nós Shabbat Shalom Tchau 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 Tchau